Partiu Libertadores da América! Hoje é dia de Grêmio porque sim, o Grêmio entra em campo hoje na Libertadores. Vamos precisar vencer o azar, precisamos de sorte para pegar um bom grupo na Libertadores. Hoje, a partir das oito da noite, tem o sorteio da fase de grupos. Que grupo o Grêmio vai ficar? Já tem algumas definições importantes. O Grêmio não pode ficar no grupo A e já se sabe que o Grêmio vai estrear contra quem e até mesmo aonde? Se é na arena ou fora de casa? Vou te explicar tudo isso a partir de agora. E mais, Soteudo vem aí, Soteudo vem aí. O Soteudo vai estar no jogo da volta contra o Caxias? Vou te falar sobre isso. Adianto aqui para vocês que hoje, às oito da noite, às oito horas da noite, aqui neste canal, Careca de Saber TV, vamos transmitir o sorteio da Libertadores da América. Vem com a gente! Vamos acompanhar ao vivo todo esse momento que vai acontecer com o nosso tricolor. O Grêmio está na Libertadores e a gente vai em busca do Tetra, a quarta taça da Libertadores da América. No Brasil, não há ninguém que tenha mais taça que o Grêmio. Santos, São Paulo, Palmeiras e Flamengo têm três, assim como o Grêmio. Só o Grêmio fora do eixo milionário Rio-São Paulo. É muito grande a história do Grêmio. Então, a partir de agora, eu quero contar para vocês alguns bastidores da Libertadores, Soteudo e a direção do Grêmio. Ah, tem informação também. Tá careca de saber, né? Esportes da sorte, apostem quem aposta no Grêmio. Vem junto com o Careca, vem junto com o nosso tricolor Esportes da Sorte no cadastro. Desculpa, aqui na descrição do vídeo tem o cadastro. Clica ali, clica no link e faz o teu cadastro. Vem junto, faz o teu cadastro. Ajuda quem ajuda o Grêmio, cara. Também Depeti, escola italiana de pizzaria, farinha vem da Itália. Depeti, filé com fritas é a minha favorita. Não conhece a Depeti? Vai conhecer, procure a mais próxima da sua região. Então, sempre digo, né? Os pontos turísticos, Canela, Capão da Canoa, Litoral, estão bombando, mas tem em outras cidades também. Bom, nessa, olha só. O presidente Alberto Guerra, o Grêmio vai com uma comitiva forte, hein? O presidente Alberto Guerra, o vice de futebol Antônio Brum e Luiz Wagner Vivian vão para Luque, Paraguai. Luque é uma cidade que fica ao lado de Assunção, capital do Paraguai. É como se fosse, sei lá, Luque, como se fosse Canoas, por exemplo, entendeu? Fica do lado da capital, Porto Alegre. Então, é isso. A sede da Comebol fica ali. Deixa eu só recuperar aqui para vocês, ó. Na tela, tá? Deixa eu botar aqui na tela os times que estão nos potes. O Fluminense, obrigatoriamente, fica no grupo A por ser o campeão da Libertadores atual. Então, o pote 1, que são os cabeças de chave, eles vão ficar... Eles não podem se enfrentar. Eles ficam em potes separados, em grupos separados, tá? Pote 1, Palmeiras, River Plate, Flamengo, Grêmio, Penharol, São Paulo e Iquito, cara. É, pote 1 é forte. Pote 2, Atlético Mineiro, Del Valle, Libertá, Serro Portém, Estudiantes, Barcelona, Bolívar e Júnior de Barranquilha. Pote 3, São Lourenço, Destrongas, Universitário, Deportivo Tátira, Rosário Central, Alianza Lima, Milionários e Itadjérez. Pote 4, Caracas, Liverpool, Uruguai, Uxupato, Cobressal, Botafogo, Palestino, Nacional e Colo-Colo. Então, lembrando, tá, gente, o Grêmio não pode pegar o Atlético Mineiro. Times do mesmo país não se enfrentam na fase de grupos, tirando aqueles que vieram da fase prévia. Então, por exemplo, o Grêmio poderia pegar o Botafogo, que veio da fase prévia, da pré-libertadores, tá? Mas não pode pegar o Atlético Mineiro. Então, por exemplo, tá, o Grêmio, o Grêmio tá no grupo 2, tá? Aí o Grêmio não pode pegar o Atlético Mineiro do pote 2. Vamos lá, vai pegar o Estudiantes. Aí do pote 3, o Grêmio não poderia pegar o São Lourenço, da Argentina. Não pode ter times do mesmo país. Isso vale pro Brasil, vale pra Argentina. Então não pode ter um grupo do Grêmio assim, ó. Grêmio, Estudiantes e São Lourenço. Dois times da Argentina, não pode. Tem dois do Brasil, tem dois do Chile e tal, por aí vai. Certo? Só se ele vier do pote 4 do final ali, ó. Daqueles que vieram da fase prévia. Certo? Certo. O que que já tá definido? O que que já tá definido? No manual de clubes, no regulamento, já tá definido que os cabeças de chave, que são do pote 1, eles vão estrear fora de casa. Todos eles. Então vamos pegar o exemplo ali, ó. A gente sabe que no grupo A, o cabeça de chave é o Fluminense. No grupo B, C, D, E e tal, pode ser o Grêmio. Então vamos pegar o grupo B. Vamos supor que o Grêmio seja o cabeça de chave do grupo B, tá? Ali já tá claro que o B1, que é o cabeça de chave, porque ele fica na posição 1, ele enfrentaria o B3. Por exemplo, o B3, tá? O B3 vem do pote 3. E tá ali, ó. B1, fora de casa, né? B3 versus B1. Então, assim, é bem lógico o sorteio da Libertadores, tá? A B3 vem do pote 3, certo? Quem é B1 vem do pote 1. Quem é B2 vem do pote 2. E é assim que acontece. Independentemente do grupo que o Grêmio ficar, seja o grupo B, C, D, E e tal, vai enfrentar alguém que venha do pote 3. Vai ser um confronto, como a gente tá pegando o exemplo, de B1 versus B3, ou C1 versus C3, ou D1 versus D3. E assim vai. Então, o Grêmio vai estrear com alguém do pote 3. Vamos ao pote 3. São Lourenço, The Strongers, Universitário, Deportivo Tátira, Rosário Central, Alianza Lima, Milionários e Itadietes. O que que eu tô torcendo aqui? A estreia da Libertadores vai ser contra um desses times aqui. Se o Grêmio chegar na final do Galchão, a estreia acontece entre as finais. A final do Galchão, o primeiro jogo tá marcado pro dia 30 de março. O segundo, 6 de abril. 30 de março, 6 de abril. A estreia vai ser ali no meio, 3 de abril, 4 de abril. Então, o que que a gente tem que torcer aqui pra que o Grêmio não pegue uma viagem longa? Vamos supor, The Strongers na Bolívia, altitude. O Grêmio vai perder muito tempo. Vai se desgastar fisicamente. E chegaria desgastado numa possível final, possivelmente contra o Inter. Então, aqui a gente tem que torcer pra um confronto mais próximo. Rosário Central da Argentina. O Tadieres da Argentina. Talvez o Tadieres, viu? Talvez aí, né? Difícil, né? É difícil, mas aqui a gente tem que torcer pra um confronto mais próximo. Aqui a gente se apoia muito na geografia. Então é isso, gente. São algumas definições que a gente já tem. O Grêmio é cabeça de chave, não pode ser do pote 1, do grupo A, desculpa, porque lá é o Fluminense, campeão atual. Então o Grêmio pode ficar no grupo B, C, D e qualquer outro grupo. E vai ser fora de casa. O Grêmio estará representado pelo presidente Alberto Guerra, por toda a sua direção, que estão presentes. E já mandaram lá um ofício, outra competição, mandaram um ofício lá pro Gauchão. Lá pra Federação Gaúcha de Futebol, cobrando a arbitragem. O Inter tá fazendo a mesma coisa. Não sei se mandará o ofício, mas o presidente do Inter chamou coletiva, chamou pra falar da arbitragem. Há uma pressão muito forte de ambos os lados. E o Grêmio tá certo. O que fizeram com o Grêmio em Caxias é um absurdo. Distribuíram o cartão amarelo pra todo mundo, não deram o pênalti, o gol tava impedido e por aí vai. Do Caxias. Eu quero falar do Soteudo. Soteudo. Soteudinho. Mas antes, Golden Brasil. Diversifica teus rendimentos com a Golden Brasil. Você tá com o dinheirinho parado? Então faz o seguinte, cara. Você pode ser sócio de uma mineração de ouro e areia. Que tá extraindo ouro e areia no Brasil. Você pode ser sócio. Comprou uma cota registrada em cartório e pronto. Você já vai ter um rendimento muito legal e muito afirmado. É um mercado inovador e tradicional. O 0800 também é o WhatsApp. Salve e conversa com eles. E diz que vem do careca. Diz que vem do careca que sempre tem um apoio especial. Olha só. Soteudo tá. Tô pronto. Ele botou tô pronto. O Grêmio tá de folga, mas o Soteudo está treinando hoje e terça-feira. O Grêmio volta quarta. Soteudo treinará segunda e terça. Soteudo está pronto. Quando ele diz que tá pronto, tá pronto pra fazer os movimentos naturais de um jogador de futebol. Soteudo começa agora a ser testado. Tá pronto. Tá liberado do departamento médico. Ele acompanha ainda a fisioterapia, todos os procedimentos, mas ele vai pro campo e vai ser testado. Se vai passar, é outros 500. Mas Soteudo vai ser testado. Digamos assim, no bom popular do jornalismo, aí sai a manchete. Soteudo será testado para o jogo contra o Caxias da Volta na Arena. Será testado durante a semana. Como o Grêmio vai ter aí um bom tempo até lá, o jogo é só na próxima terça-feira, possivelmente o Renato vai fazer algum coletivo para testar o Soteudo. Soteudo não começaria o jogo no banco, para deixar ele pronto para uma possível final. Mas o Soteudo será testado essa semana. Gente, obrigado. Dá like, se inscreve no canal. Lembrando que o Soteudo teve uma lesão grau 3 no dia 1º de fevereiro. A lesão foi confirmada. Hoje eu te espero, às 8 horas da noite, aqui no Careca de Saber TV. Vamos juntos saber quem o Grêmio enfrenta na Libertadores da América. Coisa boa, cara. Tá na Libertadores. É a casa do Grêmio em Libertadores. Dá like, cara. E se inscreva no canal, pelo amor de Deus, que isso ajuda demais. E dá o like. Valeu!